Nem tudo que reluz é ouro, às vezes é pirita mesmo, que é uma rocha muito parecida com ouro, que é chamada de ouro de tolo. Por que será que eu estou contando isso para vocês? Eu vou mostrar uma pequena parte da minha coleção para vocês hoje e vocês vão ver que elas estão muito bonitinhas. Então, nem tudo que vocês veem na internet é real. Olha para isso! Está vendo só? Todas essas folhas secas eu tirei hoje das minhas lindezas, da minha coleção, para fazer o vídeo para vocês. Eu já estava precisando mesmo cuidar delas e aí eu tive a ideia, acho que eu vou mostrar para os inscritos do canal, quem são as minhas belezuras, ou pelo menos uma parte delas. Eu quero começar mostrando para vocês a gila. Eu já vou abaixar e mostrar bem de pertinho para vocês. Mas essa daqui eu tinha que pegar no colo, essa minha bebezinha. Olha para isso! A gila está aqui no meu cultivo, bem antes de eu fazer o canal. Ela já tem quatro anos aqui comigo. Ela já foi três vezes decapitada e eu acho que eu estou precisando fazer isso de novo, porque ela está enorme! Aqui nos vídeos do canal, sempre me perguntam e pedem para eu mostrar a minha coleção ou perguntam se eu não tenho uma coleção. E nem sempre tive. Eu cultivava as suculentas mais simples, fazia muda das suculentas mais simples, como a paraguaense, fantôme, sedum bronze, a perle. E eu vendia na feira. E foi só depois que eu parei de ir na feira que eu comecei a ter uma coleção. E já já eu te conto por que eu não tinha uma coleção antes. Vou abaixar agora para você ver bem de pertinho os detalhes dessas minhas lindezas. São mais de quatro anos cultivando suculenta, quase cinco, em setembro vai fazer cinco anos. E eu nunca tive uma coleção só minha para dizer assim, essas são as minhas linduchas, as minhas gorduchas. E o desejo de ter essas gordinhas aqui todas arrumadinhas nasceu justamente quando eu comecei a fazer a caravana suculenta, que foi mais ou menos na metade do ano passado. E eu comecei a fazer as visitas nas casas das inscritas do canal e via todas as gordinhas delas assim, tudo em vaso de barro. E eu comecei a achar muito bonito. E aí eu decidi que já era a hora de eu ter a minha coleção também. E essa coleção aqui só vai aumentar agora para frente, que eu peguei gosto pela coisa de colocá-las no vasinho de barro. São muitos os comentários que me pedem para fazer vídeo dessa belezura aqui, olha. A pedra da lua. Ela realmente é uma suculenta mais difícil de cultivar. Esse brotinho nasceu da decapitação. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, está vendo? E eu coloquei a cabeça aqui, mas não tem nenhum fiapinho de raiz. Olha só, nada. Não nasceu raiz de jeito nenhum. Vai continuar aqui. E já nasceu esses outros brotinhos aqui do lado. E nada. E a minha calopsita está com ciúmes. Eu começo a falar no quintal, ela acha que eu estou falando com alguém. Na verdade, eu estou, né? Falando com vocês. Milhares de inscritos do canal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero desejar, né? Dar boas-vindas a todos os inscritos do canal. O canal só cresce. Você conhece essa lindeza aqui? São duas que eu tenho aqui. Olha só. Essa é a Lover Rose Reversa. Eu vou colocar ela ali pertinho da outra Lover Rose já já para vocês verem. Muito desejada por muitas pessoas que colecionam. Eu bati aqui, ó. Dei uma machucadinha na folha dela. Essa daqui é uma mandala. É a única aqui no meu cultivo. E eu ganhei ela de presente da Ana Machado, que tem canal de suculenta. Ela tem suculentas lindíssimas. E ela veio assim, desse tamanzinho. Agora que parou um pouco as chuvas, que ela começou a desenvolver. Mas eu achei que ela não fosse sobreviver. Será que eu vou conseguir fazer algumas mudas dessa mandala? As minhas queridas letícias, que eu tenho elas espalhadas pelo viver inteiro. Mas resolvi fazer esse vaso aqui bem bonito. Ele foi feito por letícias decapitadas. Mas agora, ó. Se eu puxar, elas já não saem. Elas já estão todas enraizadas. E eu estou achando que elas estão muito grandes para esse vaso. Que é um vaso cortado, né? O que vocês acham? Tá bonita assim? Ou eu devo mudá-las de vaso? Para tudo e olha a cor dessa Darth Vader. Ela é uma cristata. E se eu não visse aqui, ó. Eu não saberia, às vezes, que é Darth Vader. Porque ela está muito bonita. Ela está uma cor muito fantástica mesmo. E eu estou testando um novo produto aqui no viveiro. Que deixa as suculentas muito coloridas. Mostrar a Ana Capsero para vocês. Olha para isso. Olha que cor fantástica. Eu ainda estou testando esse produto. Os resultados são muito positivos. Mas logo, logo eu vou fazer um vídeo e contar para vocês. Que produto é esse que eu uso? Que as minhas suculentas ficam muito. Mas muito coloridas mesmo. Essa daqui é a Honey Pink. Muito bonita. Ela fica muito vermelha. Essas garlinhas encantam, hein? Maravilhosa. Do ladinho dela tem a Lipstick. Que fica com essas bordinhas bem vermelhas. Mas bem vermelhas mesmo. É que não está fazendo sol. Acho que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Eu recolhendo todo o sombrite. Ela teve uma queimadura aqui no começo do ano. Que deu um sol muito forte. Mas está se recuperando. Essa outra gavóide, ela veio para mim de Olambra com a ID de Antares. Eu já pesquisei. Assim, parece, né? É que eu não conheço mesmo. Porque eu nunca trabalhei assim com umas suculentas mais caras. Se você tiver... Ela também deu uma queimada aqui e está se recuperando. Está se recuperando lindamente. Porque ela está maravilhosa. Se por acaso você tiver e puder me confirmar que é Antares mesmo. Eu vou ficar muito feliz. Essa cristalda aqui, que parece tudo umas jujubinhas. Essa eu não sei mesmo quem que é. Não sei qual que é a ID dela. Eu só sei que ela é linda. E ela está aqui na minha coleção. Em dois vasinhos diferentes aqui eu tenho a Beatrice. Tenho essa lindeza aqui. Olha para isso. Olha essas garrinhas vermelhinhas. Muito linda, né? E eu tenho essas outras aqui. Que está formando uma colônia. Outra lindíssima, pinkdona. Fica muito, 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 muito vermelha. Fiz uma cuia aqui de opalina. A opalina, ela é uma suculenta que ela costuma afungar muito fácil o caule. Aqui ela está indo muito bem. Porque ela está no vasinho de barro. Então, eu acho que ela está gostando muito. Ela está numa cor já fantástica. Suculenta, que é muito bonita. A gente tem que fazer assim, ó. Um vaso e encher dela. Todas essas aqui foram feitas. Não. Essa daqui veio de Olambra. Foi, eu acho que, o ano passado. Uma vez só que veio. E daí eu deixei essa aqui para a minha coleção. E essas outras aqui, eu já fiz de folhinha. Essa é a Albert Bynes. Muito linda. E o nome dela é Echeveria Marrom. E essa daqui eu plantei para mostrar para vocês como é que é que as suculentas nascem na natureza. Eu coloquei assim, ó. Várias folhinhas bem aqui embaixo das mamães. Para mostrar a vocês que a folha lá na natureza cai embaixo da mamãe. Porque tem muitas, inúmeras perguntas nos comentários dizendo o que fazer com o berçário ter sucesso. O berçário para ter sucesso é isso. É sol. Tem que ter sol e não pode regar. Porque se regar vai apodrecer a folhinha. E eu deixei uma bem lá no fundo. Que não recebe sol. Só para vocês verem. Está vendo? Ela vai enraizar. Vai dar um monte de raiz. Só que não vai nascer baby. Porque não tem sol. Eu amo fazer berçários. E aqui já bem pertinho uma da outra, as duas Lover Rose. Fantástico, né? E o engraçado é que é assim, ó. Essa daqui nasce dessa. Você faz a decapitação e ela resolve ser assim, reversa. Aqui eu tenho duas, está vendo? E eu sei que é a Lover Rose porque elas nasceram dessas aqui. Essas aqui também estão se recuperando. Foi muito difícil aqui o nosso verão muito chuvoso. Mas elas estão aqui, ó. Firme e forte. Tem outras ali que eu já mostro para vocês. Aqui tem uma outra branquinha, que é uma calã, que ele pila. Aqui no meio, eu não sei que folhinhas foram essas que eu coloquei aqui, mas nasceram tudo. Está vendo só, gente? É no sol. O berçário tem que pegar sol, porque senão não nasce. Estão bem pequenininhas. E é assim que eu faço. Às vezes eu pego um monte de folhinha, coloco num vazinho. E aí depois quando nasce eu deixo, né? Ela está plantada num vaso de cestinha, de plástico sintético, porque ela gosta um pouquinho mais de água. Então ela não vai muito bem no vaso de barro. Logo atrás aqui tem um mimozinho de vazinho, que é bem pequenininho. Deixa eu colocar meu dedinho, está vendo? Essa aqui eu acho que é a Red Tips. Duas, né? Que também é a Gavoid. E aqui uma Dioniso. Bem estressadinha. Olha só que beleza. Estão muito bonitas, muito saudáveis. Esse vaso cortado aqui, está vendo? Deixa eu ver se eu pego para vocês verem melhor. É da Albicans, Varegata. E ele foi feito por decapitação, né? Então ele está em processo de enraizamento. Então assim, não está assim, bonitona, bonitona. Mas já está bonita. Porque a gente ama, a gente acha tudo lindo as nossas gordinhas. Hot chocolate. Hot chocolate, que nunca, nunca sobra uma mudinha para eu colocar na minha coleção. A Hot chocolate, todo mês, vende todas. Essa é a Echeveria Tolimanense. Ela é muito linda, mas muito linda mesmo. Ela foi presente do Rodrigo, de uma caravana suculenta que eu fui fazer aqui no interior de São Paulo. Aqui do ladinho, a Petrine Pink. Opa, tem uma pedrinha aqui. Pronto, tirou. Muito linda. Ai, era isso também que eu queria mostrar para vocês. Olha só para isso. Deixa eu pegar aqui. Essa folhinha dela caiu aqui. Devo ter esbarrado na hora de mexer aqui nos vasos, né? E olha só o bebezinho. Está vendo? O lado que fica virado para cima está rosadinho, coloridinho, né? E o lado que fica virado para baixo está verdinho, que ela está bem assim na bancada. E a raiz crescendo para baixo, né? Vamos plantar essa belezura aqui também. Aqui no viveiro é assim. Toda folhinha que cai, vamos supor, essa daqui, né? Eu estou passando aqui, esbarrei, caiu, eu deixo assim. E aqui já nasce. E foi assim que aconteceu com essa Superboom, ou Superboom, né? Ai vai de pronúncia. E essa diamante aqui do lado também nasceu exatamente assim. Esse cacto está cheio dos babies. E aqui do ladinho, deixa eu mostrar para vocês. Olha só que mimo! São tudo babyzinhos, bem pequenininhos. Está vendo só? Esse cacto deu flor. E aí eu peguei as sementes e coloquei aqui. E justamente aqui, ó, o sol está vindo do lado de cá. Aí eu coloquei essas sementinhas aqui, que a Superboom ia fazer sombra neles. Por quê? Sim, eles gostam de sol. Mas não é um sol esturricando. Ele tem que ter muita claridade. E tem bastante momoca aqui. Danada! Piolenta! Estava cheia de coxonilha. E daí tem que tomar muito cuidado para não passar para as outras, né? Esse vasinho aqui é um encanto, que é um vasinho que eu ganhei de presente do Rodrigo, lá do cactário, que eu fui fazer a caravana suculenta. E esse diamante, hein? Todo estressadinho do sol. E para não dizer que eu não tenho cacto na minha coleção, tenho sim. Olha, esse rabo de rato, ele vai dar florzinha. Está cheio dos botãozinhos, olha que lindeza. Aqui para baixo tem mais, aqui do ladinho tem mais. E lá atrás, naquela de lá também tem mais. E olha como ele é grande. Já tem uns três anos já que eu tenho ele aqui no meu cultivo e ele nunca foi feito replante. Acho que está na hora dele ganhar uma casinha nova para se desenvolver melhor. Tem uma patinha de tartaruga aqui, olha, escondidinha, atrás do rabo de rato e cheio de matinho. Uma baramboude. E eu vou contar para vocês, essa baramboude não é minha. Olha só, é da Brisa. E Brisa é o nome dela mesmo. Um abraço e um beijo para a Brisa lá de Capitólio. Está aqui, olha, sua baramboude. Estou cuidando dela. E o seu cacto cérebro também. Estou cuidando tão bem que eles estão no meio da minha coleção. Ela efetuou o pagamento e está esperando acumular mais suculentas para eu fazer o envio para ela. Essa é uma outra cristata. Que eu também não sei o nome, eu só sei que é bonita. E ela está cheia de pontinhas pretas, assim, olha. É queimadura do sol. Aqui também tem outra, olha. É muito linda, né? Essa outra cristata aqui do lado é uma equeveria mina. Eu ganhei de presente lá em Holambra, de um fornecedor. De uma fornecedora, né? Da Renata. Essa roseta estava junto aqui. Aí eu já tirei e já plantei aqui separado. Senégio raorte. Branquíssimo, lindíssimo. Adorando. Esse aqui adorou. Essa xícara aqui de barro. Está bem compacto, ó. Está bem, 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 bem rechonchudo. Dá vontade de pegar e apertar. As minhas plantas, elas estão muito saudáveis. Muito bonitas por causa desse novo fertilizante que eu estou usando aqui. E não só isso. E coloridas também. Quem é branco fica mais branco. Quem é vermelho fica mais vermelho. Quem é mais roxo fica mais roxo. Isso quer dizer que esse fertilizante novo que eu estou usando aqui acentua as cores da suculenta. As lulas maravilhosas. Eu já plantei outras pequenininhas aqui, ó. Isso aqui não é caxonilha, viu? É água. Que eu molhei elas hoje. Aqui do ladinho também tem outra. Ali tem outra. Eu vou plantar mais uma aqui no meio. Para que fique cheio, lotado. Já tem mais de um ano que eu ganhei esse presente lindo da Lusata. E aqui, ó. Vocês querem ver o que eu vou colocar aqui? Espera aí. Essa é uma lula que eu fui fazer em Vio. E na hora que eu fiz o desenvase, ela estava com o tronquinho dela apodrecido. Mas aqui, como a gente manda bem no enraizamento. Olha só para isso. E já está até com um babyzinho aqui. Eu vou pegar e vou plantá-la aqui assim. Vou dar uma ajeitada, né? Para que ela caiba direitinho aqui. Já que ela está enraizada. Olha lá quanta raiz. Lindo. Para poder encher ainda mais esse vaso de lula. Maravilhoso, né? Sabe quanto tempo ela está aqui assim? Vai fazer três meses. A lula demora para enraizar. Demora e demora muito. E aqui no viveiro é assim que eu faço, olha. Eu coloco assim no pote sem substrato. Para não correr o risco de apodrecer. Ai, me conta nos comentários. Vocês estão gostando da minha coleção de suculentas? Esse outro arranjo. Tem vídeo aqui no canal que eu fiz falando especificamente das cedevérias. Essa daqui é a Rolly. Ela já cresceu bastante. Já não está nem cabendo mais aqui. Está bem amassadinha aqui. Está vendo só? Está precisando mudar. E eu coloquei elas aqui. Elas estavam só decapitadas. Elas enraizaram e estão crescendo. Aqui em cima, duas perles. Que é meu amor. Minha primeira paixão. Minha primeira suculenta. E do ladinho, a Letizia. As duas são cedevérias. São de muito fácil cultivo. E olha esse arranjo. Com Lover Rose. Tem mais aqui do ladinho. E a Xirra. E tem suculenta fofinha também. Essa é uma embalagem de isopor de sorvete. Bem sem vergonha. Aí eu coloquei umas folhinhas da Lola. E umas folhinhas da Superboom. E é bem bacana de ver o quanto elas se desenvolvem. Porque eu coloquei aqui no mesmo dia. O desenvolvimento delas está sendo mais ou menos igual. Quando eu saio aqui do viveiro. Eu confesso. Eu fico com saudade das minhas gordinhas. Mas também. Olha só. Quanta lindeza. Essa Lolly já tem quase um ano que ela está aqui. E não sai desse tamanho. Ela já aumentou de folhas. A quantidade de folhas centrais já aumentou. Mas assim. Não cresce. E é por isso que a Lolly é cara. Ela é uma suculenta de crescimento muito lento. A Cante. Que estamos começando novamente. A minha Cante foi para o céu das suculentas. Em fevereiro. De fevereiro a março. Muita chuva acabou indo para o céu. Um dia eu passei na bancada. Ela estava com as folhas assim. Tudo arriada assim. Aí é lógico né. Eu chorei. Quem não chora. Vou colocar aqui do ladinho. Para você ver o tamanho que era a minha Cante. Já tinha uns três anos aqui no viveiro também. Aí agora nós começamos. Recomeçamos com essa lindona aqui. Está crescendo. A Lotus. Equeveira Lotus. Muito bonita também. Fica muito rosadinha. Não está tanto que está faltando sol né. E está acabando. Está acabando o rolezinho aqui das minhas suculentas. Eu vou aumentar essa coleção. E toda vez que eu aumentar eu venho aqui mostrar para vocês. E virando assim. Olha para isso. Olha o meu rabo de sereia. Como está maravilhoso. E do ladinho aqui a pulvinata. Eu tenho essa pulvinata. E tem uma outra gigante que está mais para o lado de lá. Esse vaso aqui de pulvinata está bem no chão. E está pegando mais sol do que a outra lá da minha coleção. E olha só como ela está. Agora que elas ficam assim. Lindíssimas. Ele foi todo decapitado. Eu cortei tudo. E ele rebrotou tudo. Tem uns três meses que eu fiz a poda radical nela. Tirei todas as rosetas. Ficou só os tronquinhos. E agora ela está rebrotando. E já que eu estou passando aqui. Eu vou mostrar para vocês né. O meu cedo. Uma aurora. E o rubro tinctum. Eu coloquei isso aqui para pegar um solzinho. Porque nessa parte aqui do viveiro não tem sombrite. Mas está difícil. Está difícil. Esse ano é uma prova assim de persistência. Para a gente que cultiva suculenta. E tem suculenta na fila esperando para entrar aqui. Essa daqui é uma Virginia Lee. É a primeira que dá carúnculos aqui no viveiro. Porque não para. Todas as outras que eu tenho aqui no viveiro. Eu acabo vendendo. Ai eu tenho que te contar né. Por que que eu não tinha coleção de suculenta. Eu vou contar já. Ela fica assim ó. No pote quadrado né. Mas essa daqui é da minha coleção. Eu vou já mudar ela de vaso. Mostro para vocês. Se vocês quiserem nos próximos vídeos. Colocar ela num vaso maior né. Para ela crescer. E dar muita carúncula. Está faltando bastante. As suculentas mais comuns foram lá para frente. Para o canteiro que eu fiz lá. Que eu plantei as suculentas diretamente no chão. Eu vou deixar o link aqui do vídeo. Para vocês assistirem. E ver que dá muito certo plantar suculenta diretamente no chão. Então eu preciso dar uma reforçada aqui. Na minha coleção. Vocês acham que eu devo aumentar ou não a minha coleção de suculentas? Eita as gordinhas que dão trabalho. E agora chegou o momento revelação. Que eu vou contar para vocês o meu grande segredo. O porquê que eu não tinha uma coleção de suculentas. É muito recente esse conjunto aqui. Essa coisa bonita. Harmoniosa que eu estou fazendo. E eu ainda vou pintar lá. Aquela parede né. Que eu estou reformando muitas coisas aqui no viveiro. E as minhas gordinhas de coleção. Vai ter um canto bem especial para elas. E olha só para isso. Essa daqui foi a minha primeira suculenta branquela. Que é a Calha e a Gente. E esses dias veio uma inscrita aqui do canal. Aqui em casa. Aqui no viveiro. Eu já vou mandar um beijo para a Lu. Ela é do Rio de Janeiro e está morando aqui em Campinas. E a filha dela queria porque queria uma Calha e a Gente. Porque foi a minha primeira. Foi meu primeiro amor branquela. Ela queria um também. E eu não tinha lá na área de vendas. E aí o que foi que eu fiz? Eu vim aqui. Tirei uma bem daqui. Que essa aqui é uma cestinha que só tem Calha e a gente é feita por folhinha aqui no viveiro. E presenteei ela. Às vezes os nossos sonhos. Eles podem ser realizados até com uma certa facilidade. O sorriso que se abriu no rosto dela. Foi assim muito gratificante. E ficou essa falha aqui. Agora eu tenho que fazer outro baby para colocar aqui. E é por isso que eu não tinha uma coleção de suculentas. Porque o canal ele tem um ano e meio. Mas eu já vendo suculenta há uns quatro anos. E nem sempre eu tive din din para comprar suculentas. Eu já fiz muita. Muita suculenta de folhinha para vender na feira. Hoje em dia eu vendo pelo site online. Graças a Deus eu não dou conta de atender tantos pedidos para esse Brasil inteiro. E mandar beijo para o Rio de Janeiro. Mandar beijo para Minas. Mandar beijo para o Sul. Florianópolis. Rio Grande do Sul. Para o Nordeste. Muitos, muitos clientes no Nordeste. Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Maranhão, Rondônia. Eu mando suculenta hoje em dia para o Brasil inteiro. Mas nem sempre foi assim. O começo foi muito difícil. Eu fazia as minhas próprias mudinhas aqui no viveiro. Hoje eu tenho condições de ir em Olambra comprar e revender. Porque elas demoram muito tempo para crescer. Essas belezuras aqui, já tem nove para dez meses. Elas demoram muito tempo para crescer. Então, se você pensa em empreender com suculenta. Ou fazer um lindo jardim de suculenta. Ou você já compra elas prontas. Ou você vai esperar um bom tempo. Empreender com suculenta é planejamento. É um ótimo negócio. Só que é planejamento. Porque elas demoram para crescer. Gostou de conhecer a minha pequena coleção? Que só cresce. Agora, todo mês elas vão crescer. E todo mês eu vou mostrar para vocês. O que vai chegar de novo aqui na minha coleção. E eu vou reformar toda essa parte aqui do viveiro também. E fazer vídeo mostrando para vocês. Porque eu não vou ter que trocar esse plástico aqui. Porque ele está rasgando. E tem que ter proteção para minhas godinhas, né? Minhas godinhas da minha coleção. Se você gostou do vídeo, dê o seu joinha. É muito importante para o YouTube saber, né? Se você está gostando. Se você tem uma amiga que ama, compartilha. Se você é iniciante, não tem tempo para aprender o que eu conto nos mais de 150 vídeos aqui do canal. Então, aperta esse botão aqui e seja membro que eu vou te ensinar pessoalmente a ter umas gordinhas fantásticas assim. Muito obrigada por vocês assistirem o vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Que é daqui a dois, três dias. Passa rapidinho. Gratidão. E aí Obrigado.